E agora estou com um cara de som e neste momento são 7,5 Eu tenho um pouco de tempo nisso É porque já vos digo o que fazer Ai que caraças Neste momento não sei até que eu uso isto Os fostens aqui Mas agora vou tomar banho e já te encontro O que é que estou a fazer Eu estou de pijama como podem ver Bem gostosas estas Estas caixas de pijama Não estou brincando Agora vou tomar banho Pessoal acabei de De tomar banho Quero vos agradecer muito pelos 200 inscritos Não sei se vocês estão a gostar desta cena de Dali vlog Não estou a sangrar da nariz Espero que estejam a gostar mesmo deste Destes vlogs E dos vlogs Que estou a trazer ao canal Porque eu gosto Do resultado deles E de editar Mas depois já vos quero agradecer mesmo Pelos 200 inscritos Deixem-me Almoçar e já te conto o que é que eu vou fazer Agora eu vou fazer Um pouco de mãos Vamos por aqui E eu vou fazer E nós E aí Ok, matulatinho Minhaza Tua 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 Olha só o meu tripé pessoal, ganha tripé é meu, é profissional, cuidado os vossos Eu peço todos, agora vou comer, olha vou mudar de posição, qual é o meu tripé, querem ver? Não é este, é este, é esta parte, o meu tripé é meu Rafinha Olha só. O que é isso? O que é isso? a o o o o o o o o Vamos lá. Pessoal eu vou agora fazer uma coisa, esta é a minha camitola que deu mal para o resultado e depois assim será o meu avatar do canal, mas vim de ter letras aqui, direto a 30. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Ok. Espera aqui pessoal. Olha o carasso. Aqui e depois já vos morro. Vou raspar. Porque se ficado aquilo fica tipo bem mal. E está neste estado, está tipo tudo raspado. Não sei porque se passou com esta camisa. Mas eu já volto. Já volto. Ok. Eu tenho isto pessoal. Eu vou. Mas é de despachar-me porque é isso que eu tenho que despachar. E isto tem que demorar imenso tempo que eu tenho que fazer no... Eu tenho que fazer no... No dia que tenha tempo. E então bora lá. Vou dar uma filha de spinner. E aí. O que é que me falta? O que é que me falta? O que é que me falta? Ok. Eu tenho isto pessoal. Ok. Eu vou. É de despachar-me porque é isto que eu tenho que despachar. E isto tem que demorar imenso tempo que eu tenho que... E aí. Que eu tenho que fazer no... Que eu tenho que fazer no... Que eu tenho que fazer no... Eu vou conferir. Não sei se tem fruta. Eu vou conferir. Agora vamos. Vocês devem estar a ver mal. Ah não. Tentam a ver bem. Ah, bom dia. Sol. Sol meio do lado. Quero-vos agradecer pelos 200 chubes. Que isto é muito importante para mim. Obrigada aos que estão aí. E aos que entraram no... No... No meu canal. O que eu vou fazer basicamente é... Vou a um... Um evento de youtubers, mais ou menos. Vai estar lá o Avelha Nigga. O Rico Fazeres. O Rico Fazeres Deizer. E o Pedro Tim. E eu... Quero lá porque ainda não estive com o Pedro Tim. O Pedro Tim até é fixe. Eu gosto de todos os youtubers, menos de um. Ou seja, eu depois vou pôr na tela. Qual é o youtuber que eu não gosto. Eu não sei se se considera-se youtuber. Eu acho que é mais um vandalista. Do youtube. E é isso. Eu vou estar lá. Com os meus... Com os meus amigos... Não, não são deles. Com os meus ídolos. Com os meus ídolos. Sim são ídolos. Até são fixe. Eu gosto de todos os youtubers. Menos um. E agora eu vou apanhar o Buzz. E depois já volto. Ainda vou ter que... Estou sozinho. Agora para ir com um amigo. Estou isolado. Estou isolado. Estou isolado. Eu vivo ao pé do... Do... Ai... Do... Eu vivi ao pé do índol. Mas tipo... Eu sabia o prédio dele. Sabia o prédio. Sabia andar. Só não sabia o andar. Mas tipo quando ele se mudou de casa. Pfff. Já fostes. E é isso. Estou disposto a andar. Para mim. Agora já... Já não tenho... Ficar... Eu... Eu... Eu tinha vergonha de... De gravar na rua. Mas tipo... Agora... É na boa. Não sei se me estão a ouvir bem. Mas... Está bem. Eu estou a falar alto. E... Passou um carro. E já volto pessoal. Qual é a cor do vosso? Do vosso... Ai... Estou só com uma mão. Qual é a cor do vosso? Pessoal. Vamos ver. Eu até... Acho que isto... Fiz bacana. Isto é tipo... Um simples objeto. Consegue... Pronto. Consegue entreter as... As pessoas. As pessoas. As pessoas. Pessoal. Eu até ia de... Eu até ia de... Bike. Mas tipo... O vosso ainda não chegou. Eu estou tipo a andar à volta. Porque... Eu estou tipo a andar. Porque... Para ver se... Que as... As paragens deste autocarro são... São... Só ao pé uma da outra. Eu até ia de bike. Mas só que o problema é que... Dava mais trabalho a subir. Eu até... E depois... Dava mais trabalho a subir. Porque isto é... Tudo a descer. Estou a ver. E tipo... Eu... Depois... Não... Não tenho cadeado. Onde é que eu punhar a bicicleta? E é que os porcos a bicicleta. Eu odeio quando os carros estou a passar. Caralho. Diga-me aí. Qual é o... O tipo de conteúdo que vocês gostam mais de... Se querem mais daily blogs. Pessoal. Eu não... Eu não sei o... Qual é o conteúdo que vocês gostam. Porque eu não tenho os vossos... Gostos. Eu gosto. Gostos. Pfff. Não sei. Eu estou... Escuro. Agora. Para apanhar as voltas. Não. Não estou. Espero que não levem isto a mal. Digam aí mesmo o que é que vocês querem. Que a vossa opinião é muito... É fundamental. Ai que caraças. Eu estou tipo a andar as voltas. A ver se o caminhonete vem. Porque isto aos fins de semana é... Correiro. Correiro. Moradores das casas estão aqui. Ai que caraça. Ai é. Que é isso. Ainda não vem. Estou tipo. Sozinho. Só com o tala mas vai olhar para mim. Obrigado. Pessoal, eu não vou só lá para ver os youtubers e jogar com eles, eu vou lá também só para fazer um vídeo à parte, mas tipo, eu não vos vou contar porque eu não gosto de dar spoiler, é isso. Pessoal, eu quero agradecer muito, 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 muito. Eu se calhar não vou fazer o especial nos 200 inscritos porque não vale a pena, porque quer dizer, vale a pena, mas tipo, o especial que eu quero é tipo, é especial, mas tipo, é para, é tipo, é, 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 é tipo, vocês vão, vão participar, não, eu não vou dar spoiler, vou fazer aos 500, se chegar aos 500, espero eu, e lá faço o desafio, porque eu não tenho ideias, e agora estou a passar no lixo, yey, que cheiro, que cheiro, que cheiro a Pedro, a Pedro Rodrigues, não, estou a brincar, e bora lá, e depois volto, quando tiver desfajado, quando tiver desfajado do base, senão estou a apanhar base nenhum, estou-tei para andar, blá blá blá, e isso, espero que deixam a testada dele logo, parado, parado não, eu vou falar com vocês e com a câmara, obrigado, e já volto. Então, pessoal, o que está a acontecer é que eu não acompanho nenhum autocarro, já não vale a pena porque já fui, já fui para, já fui para a paragem que eu ia sair, e agora o que acontece é que eu vou ter que andar tudo, 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 até lá, yey, que desejam-me bons, agora espero que para subir para a minha casa, que não dê assim tanto, tanto trabalho, já volto quando chegar, está bem pessoal? Espero que não esteja lá, tanto, a muitas pessoas, porque eu não gosto de eventos com muitos, com muitas, muitas pessoas, só mesmo a Lisboa Game Music, é pá, nem a Lisboa Game Music, porque a Lisboa Game Music é um dos maiores eventos de Portugal, e tem boé, boé gameplays, mas tipo as gameplays quando tem, quando são aqueles dias que tem boé boé gente, não tens a oportunidade de, olhem este rio pessoal, uuuuuh, não, vou-me suicidar, não, por acaso aqui neste rio, onde eu vivia, não era aqui onde eu vivia, o rio onde, ao pé onde eu vivia, vocês percebem, tirou-se aqui uma pessoa, desembarque certo, e veio ao hospital, veio tudo, grande otário, o que é que foi tirado aí, uuuuuh, estou emocionado, as pessoas estão aqui a passar, mas está, estão tipo a olhar para mim, aquele cães deve ser mesmo drogado, não, o que é que eu vou dizer, espero que não esteja, eu acordei, ai o caraças, rapaz, rapaz, não sei que horas são, mas, acordei às sete e cinquenta, e são pai aí neste momento, nove de, nove e dez, ainda tenho que esperar muito, porque o, o evento só começa às dez, e já estou mesmo, 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 por causa a chegar, vou ser tipo, acho que vou ser tipo, um dos primeiros, eu quero, eu não vou, dá-se para, é isso, já estou mesmo por causa a chegar e, já volto. Pessoal, já cheguei, agora, ao pavilhão de multiusos, é este, vou comprar multiusos, já vi belas, e agora é só, ao esperar, e, para aí, quantos minutos, ui, está aí uma meia hora, mas isto, desta meia hora, faz-se bem, eu tenho ali, sendo que para fazer desporto, é aquela cena, mas eu não me vou transpirar, tutuba, cansado, anda aí, isto tudo só para ver os meus youtubers, e é isso, pessoal, fiquem por aí, que, e, parece que foi fácil, parece que foi fácil, parece que foi rápido, eu ter chegado aqui, mas não foi, murei para aí, quinze minutos a chegar aqui, quinze minutos, mais ou menos, quinze minutos, vinte minutos, agora é só esperar, era tão bom, eu vou, vou lá para a porta para ver se os youtubers vão estar lá, e, já volto, pessoal. DUDE! 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 desta vez é o dia jogando agora, ah, não tem rosa – pensa, ah, olha, ela pensa, chega-te para lá de futebol, pá, nós estamos aqui para, para, para mouths das sérias, Quem contou que foi isso? Com a vila! O seu campeão tem um forte pra dentro do braço. O que é que é o porto? O que é que tem que ser campeão? É muito difícil fazer um campeão. Bom, vocês estão todos dois, ok. Então. Como é que você está a andar com esse campeão? Em meu nome, com a vua por mês que você está a aparecer. Eu acho que isto também é imensível, não estou aqui para dizer que está acontecendo vocês aqui de hoje. Deis, eu és meu fã. Um cirulante, sem nada assim, especial. O 10 era mais difícil. Muito obrigado a todos vocês por estar aqui hoje. Estou aqui presente para o Brasil. Um abraço pessoal, também quase sem continuar o apoiador, com muito esforço. E é isto. Uma grande palestra. Um abraço pessoal, está aqui. Um abraço pessoal, que tem mais pessoas difícil. Não quero voltar a seguir a sua volta e a vida entre os escritores que é irrelevante. Quero voltar a fazer o seu conteúdo. Por exemplo, seguires mais pelo conteúdo. Eu quero muito, não faço inovação. Eu já faço duas escutas e chegam muito no ato do que eu faço. Há muito pouca gente que faz. Fala, que faz aquilo que gosta? Estão a ver? Não há uma aula se calhar muitos eventores no Brasil se deveriam chegar. Acho que nem temos um bom sucesso para lá estar. Mas sem vocês nada disto seria impossível. Como é que eu me senti? Sinto orgulhoso acima de tudo, e saber que faço um trabalho que é agradar o vosso lado por vocês. Sinto orgulhoso acima de tudo. Mas não foi fácil. Os meus joelhos, naquele dia antes, também era o melhor parceiro. Meio burro e depois era ir ao mal alcançado. Minha equipa toda. Já estávamos vindo para o momento. Fui tempo da primeira segunda edição. E foi uma responsabilidade a brincar. Mas gostei. Mas vim. Eu não gravei aquilo. Eu sei que já estou a gravar isto já há bom tempo. Depois daquilo ter acontecido. Eu depois cheguei a casa. Cheguei por volta das 5 horas. Depois fui almoçar McDonald's. Se vocês não queriam ver mais uma pessoa a comer McDonald's. Depois. Resultado. Tive 8 horas no evento. Das 10. Das 10. Mais ou menos. Até às 5 e meia. Mais ou menos. Lá. Depois fui-me embora. A minha mãe foi-me buscar a meio do caminho. Porque eu já estava bem cansada. Ainda nem sequer tinha almoçado. Almocei às 5 e tal. E depois. Resultado. Eu depois tinha teste segunda-feira. Da fisico-química. E. Não. Aquilo foi sábado. Depois no domingo. Na segunda-feira. Aquilo acho que era um feriado. Sei lá. Eu depois fui para casa. E fui. Dormi até às 11. Da noite. E acordei. Do nada. Não sei. Tipo. É percebindo que. Eu tinha tirado fotos com eles. E perdi as. Foram para a reciclagem. Esvaziei. Resultado. Fiquei sem fotos. Mas fiquei com os. Fiquei com os. Com os autógrafos. E fiquei com o vídeo. Já não é mal. Pessoal. Mas pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like. Aí nesse like. Se não. Se vocês ainda não apertaram. Like. Like mesmo. E. Acordei. 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 Quando chequei a casa. Fui logo. Fui para a casa. E. Vou acabar o vlog por agora. Ok. Vou acabar o vlog. Porque já são 11 horas. E. Já é tudo bem. Como podem ver. E espero que tenham gostado. Depois disso. mostre uns esse dia não é um like. Você. Fui. fortnite. TURN DOWNFORNEICH! look git 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 gitbil. TURN DOWNFORNEICH! Que-